Música Salve rapaziada frafra aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insaneiro meu parceiro E aí como vocês estão? Tudo bemzinho? Tudo tranquilão mesmo? Rapaziada mais um vídeozão sobre a luvinha eu sei que vocês gostam demais Queria um vídeo assim detalhado então tome aí eu vou mostrar esse vídeo detalhado Vai ter uma handcam eu jogando no android aqui tá que vocês pediram e vocês vão ver tudo bonitinho Então já chega deixando o like pra ajudar o frafra aí explode esse botão de like aí meu parceiro E você que não é inscrito se inscreva e ativa o sininho e seja muito bem vindo viu rapaz Na moral tamo junto é nóis tá ligado? Então bora dar aquele ruchadão hoje eu mudei rapaziada é vocês estão sempre me pedindo Frafra traz a partida completa de rank então quem manda aqui é vocês Essa partida tá completa tá então eu vou só cortar uma partinha nela pra mostrar a handcam Tá o detalhadinho então e depois já volto pra partida novamente daquele jeito tá ligado? Então não sai do vídeo e sinta até o final pra você não perder nada rapaz é só capa de qualidade Tá ligado? Rapaziada é tinha um cara aqui que não vai se esconder vai nada vem a cá meu filho Não vai se esconder não vem a cá deixa eu dar um time em você Pera aí ai meu deus do céu Ó o bicho cara quer fugir mas rapaz quer fugir mano Ai tá achando que é o que rapaz? Mano ó falei aí vai pra um lado que eu vou pro outro Trous lo geral fi Trous lo geral E o pior é que eu achei que ele tava na quininha mas não ele desceu Na realidade é outro cara que me derrubou né capinha já então bora roxar não tem problema a gente vai roxar gostoso Toma aqui esse capinha delicioso Hum tô falando que era outro Cadê seu amiguinho? Deixa eu pegar um covezinho aqui pra dar uma reladinha porque ele conseguiu me dar um daninho que ele é bom também né Então tem que Dá uma olhadinha pra um lado, olhadinha pro outro Cadê o amigo? Não vai se manifestar? Você tá com medo filho? Vem cá meu amiguinho pra gente brincar Deixa eu pegar a luz pra ver se ele vai atirar em mim Mano eu acredito que o Raio tá atrás daquele cara até agora lá Então eu vou atrás também né Não vou atrás daquele outro cara que a gente tava indo não Pera aí, pera aí Acho que tem alguém aqui Ah você tá aí né rapaz? Vem cá sacana Eu vou lhe estourar agora Pera aí Aqui eu peguei o cara tudinho Ah mas o negócio é matar né rapaziada Então eu vou sentar aqui e descansar né Tá ligado Depois de ter arrancado o pulmão do cara Vamos aqui pra partida E rapaziada muita gente me pergunta Sobre a luvinha Frafra a luvinha no Android É firmeza mesmo? Melhora a sense? Cara Vou mostrar detalhada aqui em Handicam Melhora muito rapaziada Melhora muito porque ela é bem lisinha É como se você tivesse com talco na tela E eu sei que a sensibilidade do Android É um pouquinho inferior É... A sensibilidade do iPhone Então como eu gravava no iPhone A galera queria ver jogando no Android mesmo né Detalhadinho Detalhadinho Bonitinho Então Vou trazer detalhadinho Nossa mano O negócio tá bom né A sensezinha tá boa Então É... Deixa eu mostrar pra vocês aqui Vou dar só esse cortezinho nessa arranca E já volto pra ela Vou lá mostrar pra vocês detalhadinho aqui A sense do papai Tá ligado aqui ó Esse aqui é a luvinha Tá ligado Vocês estão ligados Como que é É... Essa luvinha rapaziada Ela é um tecido bem gostosinho Eu já expliquei nos vídeos Ela tem um tecido bem firme Tá ligado Esse celular que eu tô usando aqui É um Mi 9T tá Da Xiaomi É... Olha aqui ó Eu não uso Eu não jogo muito com ele Eu não jogo Eu jogo com o iPhone 8 Plus Né Pra quem já me conhece aí Já me segue aí Já sabe que eu jogo no 8 Plus É muito bom também Vou botar a luvinha aqui né Pai Deixa só a pegada Fih A camisinha de dedo rapaziada Tá ligado Daquele jeito É pra vocês verem aqui ó Detalhadinho ó Como que é a sense Mano Ela gruda legal na tela também Não é aquela coisa que fica lisa demais Linda demais Você consegue Se você quiser pressionar Ela na tela Ela vai grudar Como o seu dedo É como se você tivesse um... Um talquinho ali Mano Tá ligado É como se fosse um talco Entendeu É bem bacana Mano Você consegue dar uns capão bacana É Eu não jogo no Android Mas às vezes eu fico meio perdido Tá ligado É Deixa eu até rolar uma partidinha É melhor rolar uma partidinha aqui É Deixa eu arrumar uma partidinha qualquer aqui Pra gente poder botar gel também né Vou pagar um lugar que tem Colocar gel e tal Se bem que eu não vou conseguir Colocar gel direito aqui no Android Não Mas nós tenta Tá ligado Aqui ó Um cara aqui Já deu bala Bota gel na cara dele Vem vem Já deu bala Bota gel Vamos botar Já foi Isso aqui já era Ó A Sense Mano Se você puxar demais Vai até pinar A Sense fica muito top O gelzinho do pai tá Mas rapaz Até que eu tô conseguindo Colocar um gelzinho aqui no Android Olha aí Daquele jeito Que boinha Pera aí Pai vem Só o sucão Mas dá pra enganar Rapaziada É Eu vou trazer um vídeo Detalhado Ensinando a colocar Gel No Movepad E Um pulinho de emulador Que muita gente quer ver Tá ligado Mas é isso aí rapaziada É Esse É a luvinha no Android Bora pra partida Porque vocês querem ver É bala né Bala Mas eu mostrei detalhadamente Pra vocês aí Como ela funciona Mano É bem bacaninha Na moral É bem bacaninha Você vai curtir demais Mano Vai acabar aquele problema De transpiração Você ficar transpirando o dedo Aquela tela toda suada Tá ligado Já vai ter mais Vai acabar 100% Vai ficar bem lisinho Bem gostosinho Pra você dar a bala Só que o seguinte A sense fica muito alta Depois você tem que regular Opa Tem isso aqui Finalizei também Ah mano Só ielo Pai Acabou tá no chão Eu acho Ele tá ralho no chão Já Tem uns caras Bem ali na casa Também Vou dar logo Ruxadão Porque nós gostamos De achar treta Tem que procurar treta Tá ligado Nós é da treta Fih Cadê que ele bota a cara Bota a cara aí Bota a cara aí Mano Se você puxar muito forte Com a lovinha Passa Vai pinar Entendeu Então dá pra você Regular a sense Deixar a sense Bem diferente Isso que é bacana dela Tá ligado Aí se adaptar Que não é fácil Ah e onde vende AliExpress E Banggood Você encontra lá Não é caro mano Acho que é 20 conto 20 conto A última vez que eu vi Tava 20 conto Tem o frete Eu acho que é 20 conto Também o frete Isso aí Por 40, 50 conto Essa lovinha Mas aí você vai pegar Uma lovinha de qualidade Que é a lovinha da Flyde Tá ligado O material deles É muito bom Muito bom Não sou pago pela Flyde Flyde Patrocina nós aí Tá ligado É que nós só usa Flyde Porque é bom Tá tentando capinha Já foi um capinha nesse aqui Já corre com a arma na mão Sem tirar a arma da mão Porque se você tirar a arma da mão Na situação dessa Agora que eu Aí ó Parece que Você solta uma bala Quando você tira a arma da mão Meu parceiro Querendo ou não Também tô treinando pra camp Tá ligado Tô treinando bastante E principalmente rapaziada Quando você pega uma trocação Assim dentro de uma casa Aqui que tem dois Mano Você der uma bala no cara Já olha Dá aquele pulinho Fica esperto Não fica puxação de panela O tempo todo É bonito É bonito demais Dá pra fazer uma bala Eu vou até mostrar daqui a pouco Eu vou até fazer ali Uma panela toda aí Deixa eu pegar esse covinho Aqui não pode vacilar muito Vou mostrar pra você Que é bom É Mas cara É Numa 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 Num arranque se dá pra brincar Agora num campeonato Não dá não Por exemplo Tem um cara aqui Eu vou de bocão Por exemplo Tá em dois aqui Só tem um cara aqui Ó Puxação de panela Aquela virada linda Acabou Acabou Já era Não tem muita enrolação Mas aí É o que eu falo Mano É Tem que ser esperto Cara Eu que tô treinando pra campo Eu tô sempre Ó Espertão Vai com as minhas na mão mesmo Tenta É Ver onde tá o inimigo Botar o gel rápido Tipo assim Você tem que pensar antes Tá ligado Tem que pensar muito mais rápido Do que o seu inimigo Então você não pode dar mal De ficar puxação de panela Virando pra lá e pra cá Que você vai tomar bala Fih Pode ter certeza Mano É bonito É Mas não vira muito campeonato não Aqui o cara tá aqui Eu peguei pra lá as costas Da costinha O outro também ficou na lua Na diga Então toma também Já foi É Não que eu gosto né Meu botão de pular é na esquerda Tá Eu sou um instant play Tá Eu gosto rapaziada Mas tipo cara Eu uso com moderação Entendeu Eu não uso pra ficar brincando Pra ficar pulando Igual o canguru não Eu uso mais pra Facilitar mesmo assim Na hora das gunfights Até porque eu uso um controle Pra pular né E não uso na mão Então é muito mais fácil Se eu usasse na mão Igual a galera usa na esquerda Ali Era muito mais difícil Eu já tentei jogar no touch Já fazendo isso É muito mais difícil Então o cara tem que pular Eu pulo na esquerda Por causa do mob pad Ele que me facilita Isso entendeu rapaziada Já vamos dando bala aqui Deve aquele capim Insano Parece aí Pai A minha cesta tá um pouquinho alta Mas rapaziada É isso que eu falo pra vocês Mano É treinar Se dedicar Que vai dar certo Se você treinar Se você se dedicar Tudo vai fluir Olha eu aí Estou há 5 meses e pouquinho Jogando mobile E cara Já peguei uma jogabilidade bacana Você entendeu Porque eu pensava que eu não ia conseguir Lógico que eu falava não É muito difícil É complicado Mas não mano Difícil Só se você botar Isso no passado Vai ser difícil Eu vou botar o gelzinho Pra me salvar Porque ele é brabo Então rapaziada Você que tá aqui Até o final do vídeo Eu queria agradecer De coração Muito obrigado por tudo Obrigado por estar aqui Dando essa moral E ó Deus abençoe a vida de vocês Um beijo carinhoso No coração de cada um E antes de sair do vídeo Deixa o like Não saia sem deixar o like Você viu mito Viu mitão Ah vou morrer agora No gás aqui com ele Porque ele vai voltar Pra me salvar Porque ele é amigo Matou o cara Mas vai morrer